Música Até sexta-feira um curso realizado em Brasília vai preparar profissionais do sistema de justiça e de segurança pública para proteger e apoiar vítimas do tráfico de pessoas. O curso tem o objetivo de promover a cooperação entre os agentes e também a troca de experiências com organismos internacionais. A iniciativa é do Ministério da Justiça com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O curso pretende ainda formar multiplicadores de informações em áreas como processo penal, investigação criminal, coleta e troca de dados, além da identificação de casos de tráfico de pessoas. De Brasília, Daniela Almeida. Música